Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços que é uma simpatia poderosa, esta daqui é bater e valer, ela é tiro e queda para deixar o seu ser amado completamente fogoso, amável, só tendo olhos, mente e corpo apenas para você então se você não é inscrito, já clica no botão aí embaixo para você se inscrever aqui no canal não perder nenhuma simpatia e já deixa o seu like porque o seu like ele é mágico, tá bom? então vamos lá, não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa, tá bom? simpatia aí muito bacana, com uma carga energética muito grande vocês vão precisar aí de qualquer caneta, tá? vou fazer aqui com a caneta azul, tá? aí você vai escrever aí, ó, três vezes o nome do seu ser amado, tá? que hoje aqui, meu ser amado vai ser a Florinda vamos lá, Florinda 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 e claro, né, já mentaliza muito bem seu ser amado, né? mentaliza aí ele ficando, ou ela, né? ficando completamente apaixonado, fogoso, realmente com aquele fogo por você e somente por você, tá bom? depois que você fizer isso, né? passa aí, ó, algumas vezes a mão no papel para esquentar, né? esse papel, tá? tem que ser um papel em branco, sem linha, sem pauta, tá? passa aí, ó, deixa o seu DNA aí, tá bom? passe onde você quiser, tá? depois que você fez isso, agora vamos dominar aí o seu ser amado você vai escrever, tá? por cima do nome do seu ser amado, o seu nome que hoje eu vou ser o João, tá? João João e João, tá? daí, ó, na frente você vai fazer três cruzes tá? beleza, aí mentaliza muito bem, pessoal agora você vai fazer o seguinte você vai pegar aí, tá? qualquer pratinho, tá? menos de plástico, tá bom? mentaliza muito bem, pessoal você vai fazer o seguinte você vai repetir as seguintes palavras, tá bom? fulano de tal que no caso é o seu ser amado, né? fulano de tal assim como eu acendo este papel a chama do seu amor vai se acender por mim fulano de tal assim como eu acendo este papel a chama do amor vai se acender por mim fulano de tal assim como eu acendo este papel a sua chama do amor vai se acender por mim Depois que você fez isso Você acende Acende e deixa queimar Tem que queimar pessoal Inteiro Tem que queimar inteiro Queimando Queimou por completo Virou cinzas Agora você vai fazer o seguinte Você vai até a rua Ou a porta ou a janela Que dá para a rua Aí você vai falar o seguinte Assim é, assim será Assim está feito Você vai assoprar Para a rua Se você fizer isso Esta pessoa aqui Vai ficar completamente Apaixonada, apaixonada Cheia de desejo Apenas por você Cuidado E aí E aí Obrigado.